O que é o curso de mecânica? E hoje, depois de quatro aulas, de quatro semanas de aulas, eu já estou empregado em uma mecânica profissional, onde lá eu estou botando meus conhecimentos em prática e assim podendo melhorar ainda mais minha vida e minha renda do pessoal. Muito obrigado. Eu sou, meu nome é Ayrton, também estou terminando o curso de mecânica e isso para mim foi uma oportunidade. Como eu já falei, já falei para a turma. Aqui nós aprendemos a técnica e a teoria. E sobre a teoria, a técnica é a principal. A gente aprende a técnica e depois a teoria. E fomos trabalhar sempre para isso. Tinha nomes dentro da teoria, da técnica, que eu não sabia. Vamos botar a amostra, eu não sabia o que era uma amostra. Até falei com o professor, o que é isso? Eu conhecia como o torno. O torno, na técnica, é a amostra. E sobre a eletricidade, sobre o carro principalmente, ele tem que ter a bateria. Se ele não tem a bateria, não tem como mover o carro. Então, a bateria é um acessório principal. Eu também não tinha esse conhecimento. E eu vou agora colocar em prática tudo o que eu aprendi. Eu já estou fazendo provas militares, onde minha carreira principal vai ser mecânica, já pela paixão que foi adquirida aqui nesse curso. Eu já tinha uma proximidade, mas eu nunca tive tanta relação. E a partir desse curso, eu comecei a administrar melhor o meu tempo para viver mais próximo do que eu gosto, pela mecânica. E hoje eu estou fazendo provas militares para entrar como concurso de mecânica, para poder dar continuidade na minha vida sendo mecânica. No meu caso, eu pretendo abrir uma oficina. Eu estou fazendo esse curso junto com o meu filho, tá? E nós vamos tentar, na minha casa, que é um hospital grande e amplo, abrir uma oficina, certo? Para a gente concentrar o carro sem problema nenhum.